Suada, as bananas com semente, sim, tem sexo, inclusive as flor tem, faz sexo galera, o vento leva o, a goza né, não é a goza, esqueci o nome, e aí cai na, cai na menininha da flor mulher, da hora né, ou cai no solo, é no solo né, que cai, é alguma coisa assim. É, pertence a população, é sim, aqui rola sexo na, na primeira banana rola sexo, porque é semente, certo? As flores das plantas que produz as bananas sem semente, não tem ovário? Pode ser, pode ser, as flores das plantas que produz bananas com semente.